No vídeo de hoje você vai descobrir qual é o seu nível de cópia, o que é do zero, o que é básico, como é que eu sei se eu sou intermediário, se eu sou avançado ou se eu sou RX. O que é ser um cópia para um RX? Assiste até o final que você vai entender. O nível zero é o que eu costumo dizer que muitas pessoas costumam ficar perdidas. Por quê? O nível zero é quando você já assistiu alguns vídeos no YouTube, você leu alguns livros, mas você ainda não colocou a mão na massa, você nunca escreveu. Então, um erro comum que as pessoas cometem é acreditar que vão ler alguns livros e isso vai fazer algum sentido para a vida delas. Eu li livros por seis anos seguidos sobre empreendedorismo, sobre desenvolvimento pessoal, sobre finanças e várias coisas que não faziam sentido para mim naquele momento. E eu só consegui entender depois que eu vivi na prática aquilo. Então, tudo bem você ler os livros, tudo bem você assistir os vídeos, mas você não saiu do zero ainda se você não escreveu, não colocou a mão na massa. Então, como é que eu sei que eu sou nível básico? Você é nível básico se você já escreveu alguns conteúdos, às vezes para o Instagram, alguns conteúdos, às vezes para blog, até mesmo alguns anúncios para ajudar algum negócio local ou coisas desse tipo. Você já colocou a mão na massa se você está no nível básico. Isso não significa que você não possa trabalhar se você está no básico. Pode sim. Muitas empresas, elas entendem que um profissional pode ser desenvolvido junto com a empresa. Se você tem já alguma habilidade com a escrita, não precisa ser bom em redação. Não precisa ser dominar a gramática, saber o que é uma oração subordinada. Você só precisa saber colocar os pontos no lugar certo, uma vírgula no lugar, saber se comunicar bem. E você já pode trabalhar com empresas, mesmo sendo o nível básico. No nível intermediário, você já fez pelo menos alguns cursos e você já escreveu algumas peças. O que são essas peças? Páginas de captura de leads, de contatos, páginas de vendas, às vezes um vídeo de vendas, já escreveu anúncios, mas tudo com o direcionamento de alguém ali. Você ainda não é avançado? Descubra o porquê. Porque o nível avançado, ele já domina de estratégias. Então ele entende de um funil de vendas. Ele entende de lançamentos de produtos. Por que é importante você entender? Porque você só é capaz de escrever uma big idea e de vender muito, escalar muito o negócio de alguém se você sabe de onde começa a mensagem e onde ela termina. Então esse anúncio vai pra essa página, que vai pra essa, que vai pra esse meio, o ponto de contato é esse, é aquele. Então você é avançado quando você já é capaz de sozinho escrever pra uma estratégia de venda. Seja vendas no perpétuo, vender todo santo dia um produto. Seja vendas de lançamentos de produtos físicos ou digitais. Quando você entende da estratégia, você é capaz de escrever uma peça inteira e cobrar seus 10, 20, 30, 50, 80, 100, 200 mil reais pra uma campanha. Agora, o que é um copywriter RX? Um copywriter RX é meu aluno. Por quê? Quando eu comecei no crossfit, eu fui compartilhando com as pessoas a relação do crossfit com o copy. Quando você mata o seu ego, quando você aceita ser iniciante, eu sempre fiz esportes a vida inteira, cheguei no crossfit e eu tomava um pau da veinha, tomava um pau de pessoas com sobrepeso. Por quê? Porque tudo é de desenvolver técnicas, habilidades, coisas que eu não tinha antes. Então quando você engole o seu ego, quando você aprende a aprender, você vira um copywriter RX, você atua em diversos nichos, você escreve pra vários tipos de estratégias diferentes, vários nichos diferentes e você aceita se desenvolver dia após dia. Você entende que não basta ser avançado, que você precisa continuar se desenvolvendo. Os comportamentos mudam, as redes sociais mudam. Eu tenho plena certeza que Instagram, Facebook, YouTube vão se desenvolver, vão ser diferentes. E não importa a plataforma, a rede social ou o comportamento do consumidor, você sendo RX, você vai se adaptar, você vai se sair bem nessa. Eu costumo chamar de RX também quem já passou dos seus 100 mil de faturamento por ano. Então me diz aqui nos comentários, você é zero, você é básico, você é intermediário ou você é avançado ou se já é meu aluno RX, hashtag copywriter RX. Me conta aqui nos comentários, deixa o like pra eu saber se você gostou desse vídeo, me diz se você quer mais vídeos como esse. E se você ainda está do zero, eu vou deixar aqui embaixo também um guia pra te ajudar a conquistar o seu primeiro cliente. E nesse guia eu conto também como os meus alunos conseguiram conquistar esses clientes, mesmo sem experiência. Eu te vejo no próximo vídeo.